Música Fala amigos, eu sou a Dinha Sobral E gente, pra começar eu quero pedir desculpa pela minha voz Porque esse vídeo, o assunto desse vídeo de hoje, na verdade eu tô tentando gravar já tem uns meses Só que a verdade é que eu não tava me sentindo preparada pra falar E aí essa semana quando eu falei, eu vou falar, está no mês, né, do setembro amarelo Então eu falei, eu preciso falar sobre esse assunto A minha voz deu ruim e a minha saúde, na verdade Eu fiquei mal essa semana inteira Só que eu sou uma pessoa extremamente péssima pra poder ir pra médico E hoje eu realmente já não tava mais aguentando Falei, ah, vamos no médico Tomei uma injeção e ai, eu tenho pavor de injeção Mas pra melhorar, enfim Então minha voz ainda não tá 100% não Tá? Mas eu precisava fazer esse vídeo Então eu vim aqui desse jeito mesmo Acabei de tomar um banho e sem maquiagem E com o cabelo cagado mesmo E eu vou fazer esse vídeo porque eu tava precisando falar sobre isso Não sei se eu vou conseguir me manter tranquila Se eu vou conseguir me manter firme até o final do vídeo Mas a intenção também nem é essa A intenção é vir falar um pouquinho sobre esse assunto E falar sobre o que aconteceu comigo e tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir É só eu ligar a câmera e o cachorro começa a latir Então, o assunto do vídeo de hoje é sobre setembro amarelo, né? A prevenção ao suicídio Na verdade é... Vou falar sobre depressão Consequentemente vou falar sobre suicídio também Foi uma coisa que aconteceu comigo E eu não esperava que um dia isso fosse acontecer comigo Acho que quem me conhece aqui do canal Imagina que eu seja uma pessoa muito alegre Muito cheia de humor Muito feliz, nananã E realmente eu costumo ser assim Mas eu não sou assim o tempo todo As pessoas até brincam Quem me conhece pessoalmente fala Nossa, mas você é aquela do vídeo mesmo? Porque quando eu gravo vídeo Eu gravo vídeo sozinha E eu ligo o que eu sou lá Igual eu tô fazendo agora Inclusive eu quero pedir desculpa Porque vai ter cachorro latindo Vai ter barulho de ventilador Vai ter tudo Porque esse vídeo é daqueles cagados Que eu só peguei o celular, liguei Botei uma luz aqui Porque tava tudo muito escuro E vou levar o vídeo desse jeito, tá? Enfim Eu precisava falar sobre isso Por quê? Na verdade eu já tava querendo falar Gravar esse vídeo já tem um tempo E não tinha força pra gravar Já cheguei até a ligar a câmera pra falar Mas sabe o que? Uma coisa que te trava Eu não tinha coragem pra falar sobre isso Acho que porque eu sempre ajudei muitas pessoas relacionadas a isso Inclusive um tempo atrás eu abordei esse assunto no meu Instagram E eu recebi tantas mensagens Tantas mensagens até de gente próxima Que eu nem imaginava que poderia estar passando por uma situação complicada E as pessoas estavam passando Então tipo assim Eu tenho visto Eu vi muito vídeo sobre Setembro Amarelo Eu vi muita gente falando sobre Abordando esse assunto Dizendo que as pessoas precisam muito de ajuda E a verdade é que a maioria dessas pessoas As pessoas que pregam isso Não tão nem aí pra quem tá do seu lado Na minha região teve gente que se matou Não tem muito tempo Tá? Pessoas que tinham muita gente próxima Eu vi história de professores De alunos E você acha que essas pessoas não tinham ninguém perto? Elas tinham gente Só que as pessoas acham que depressão não é doença As pessoas acham que depressão é uma bobeira As pessoas só lidam Só veem que depressão é depressão como doença Quando a pessoa se mata Aí elas falam Não realmente Poxa, tava com depressão Só que quando a pessoa Começa a mostrar os primeiros sintomas Ninguém se importa As pessoas acham que é bobeira As pessoas acham que é palhaçada Que é só levantar E tá tudo ótimo Gente, não é assim Tá? E eu não tô falando também De todo mundo não Porque até eu Não imaginava que seria dessa forma Tá? Eu sempre fui uma pessoa também Que quando eu vi uma pessoa Numa situação triste Tudo mais Sempre falei Não, tenta fazer as coisas Que você mais gosta Tenta se interter com outras coisas E gente, não é fácil Não é fácil Eu não imaginei que um dia isso ia acontecer comigo E aconteceu Tá? Eu comecei aos poucos A verdade é que eu já tive uns pensamentos assim antes Tá? Cheguei a pensar Tive pensamento suicida Tá? Nunca cheguei a fazer nada não Mas já quase fiz Tá? Esse vídeo aqui Eu preciso muito Antes de tudo É agradecer as pessoas que estão do meu lado Primeiramente a Deus Meu marido Minha família É... E a verdade é que quando essa situação aconteceu comigo Eu não tinha coragem de falar com as pessoas Porque como eu sempre fui uma pessoa muito boba E de ficar rindo e tudo mais E eu sempre tive a preocupação de não levar problema pras pessoas É... Eu, quando eu cheguei no meu auge da depressão Inclusive não posso dizer mesmo depressão Porque não fui no médico pra diagnosticar Mas tive todos os sintomas E aí quando eu cheguei no meu auge Que eu não tava mais aguentando viver Eu não queria falar com a minha mãe Porque a minha mãe é aquela Sabe... É o amor da minha vida Minha mãe, meu pai E assim... Eu não queria passar problema pra eles Eu não queria ser mais esse tormento na vida deles E a verdade é que quando você tá com depressão Você acha que você é um peso pras pessoas Pelo menos a minha Foi assim Eu já tava me sentindo impotente Começou por um lado mais financeiro E a verdade é que São coisas que vão abalando a gente E não sei se acontece com todo mundo É... Mas eu vou contar a minha experiência Eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? E eu comecei a me sentir impotente Eu não achava mais assim Eu não... Não via solução Pra nenhum problema que tava acontecendo comigo E ao mesmo tempo Eu não tinha coragem de falar pras pessoas Eu não sabia pedir ajuda Eu não queria ser mais um tormento Na vida das pessoas E isso foi me deixando mais sufocada Ficando presa aos problemas E aí logo depois que surgiu aquela série Eu não sei falar Mas é a série Os 13 Porquês Que é uma menina que se suicidou E ela faz uma fita Com os 13 Porquês De ela se suicidar Ela provavelmente seja A maioria das pessoas já viram Mas assim É um filme que eu não indico Porque eu já tava com a mente meio abalada E eu vi esse filme Eu vi a série completa Eu fiquei tão vidrada na série E a série fala Ela avisa Que se você tem problemas Com depressão e tudo mais Pra você não assistir Mas quem que vai respeitar isso? Eu tinha problema Eu sabia que eu tinha Mas eu continuei vendo E eu não sei dizer Se isso tem totalmente ligação Mas eu comecei a ver a série E aquilo eu fui buscando Pra mim Eu não sei Eu fui me sentindo Mais íntima Da situação E tudo mais Não de tudo que acontece com ela O que aconteceu com ela Não tem nem Não tem ligação Tá? Mas assim A gente entende Que o suicídio Ele é a solução Pro problema Que você tá passando Você não A questão do suicídio Não é que você queira acabar Literalmente com a sua vida Porque você não gosta da sua vida É claro que esses pensamentos Você chega a ter sim Só que A verdade é que na maioria das vezes Você Você quer acabar com o problema E aí você vê o suicídio Como uma solução Porque aquilo ali vai acabar Sabe? E muitas das vezes Eu peguei me pensando Imaginando a forma Que eu iria fazer Como eu iria acabar E ao mesmo tempo Eu não queria deixar as pessoas Mas eu queria acabar Com os problemas E assim Eu não queria Como eu disse pra vocês Eu não queria passar pra ninguém E o Sal foi uma pessoa Que ele viu Porque ele mora comigo Né? Meu marido E assim Acabou que ele tava Se sentindo culpado Achando que Eu estar assim A culpa era dele Eu consegui Conversar com ele Tem pouco tempo também Sobre isso Depois que essa fase passou Foi quando eu consegui Desabafar de verdade Tá? Eu falei que não tem nada a ver Sabe? A depressão Ela vem pra todo mundo Ela não mostra pra pessoa Que vai vir Não tem pessoas que tem cara Essa pessoa vai ter depressão Não existe isso Tá? Eu descobri pessoas Que moram perto de mim Que tem Se cortam e tudo mais E eu vejo a internet Pagar como assim Ai que ridículo Quer chamar atenção E gente Vocês não tem ideia Do quanto Essas pessoas sofrem Com os problemas Que ela tem E as vezes O problema Quando a gente olha As vezes É um problema de fora Você olha e fala Nossa mas Só isso Mas a pessoa Que tá passando Ela sabe o nível Do problema dela Na vida dela Sabe? E a verdade É que a gente tem A mania de julgar O problema das pessoas Como se ele fosse nosso Só que a gente Só sabe Como a gente iria se sentir A gente só vai saber Como a gente iria se sentir Se a gente estivesse passando Pelo problema Sabe? E tudo que eu tô falando aqui Eu aprendi muito Eu tenho estudado muito Sobre isso Hoje eu já me sinto mais A vontade de ver vídeos sobre Porque eu confesso Que quando eu tava Nessa fase Quando eu acordei Eu comecei a ver Esses vídeos Voltando à história Vai ser uma loucura Esse vídeo Tá gente? Porque minha cabeça Vai jogando informação E eu vou falando Tudo ao mesmo tempo Mas Quando eu vi esse vídeo Tava vendo essa série Eu comecei a ficar Com um sentimento ruim Né? E aí enfim Depois de um tempo Eu comecei a ficar Muito quieta no quarto E eu não conseguia Mais trabalhar Eu não tinha vontade Eu gosto muito Do meu trabalho Eu faço unha Porque eu gosto Tá? E aí eu já não tinha Não via mais graça A depressão Ela te tira Tira a vontade Tira o gosto Que você tem de fazer Aquelas coisas Que você mais gosta De fazer Você já não tem Mais vontade de fazer Eu não sei Se isso acontece Com todas as pessoas Eu não sei Realmente dizer Qual é o sintoma Correto Porque cada pessoa Tem uma vida diferente Vai ter uma reação Diferente E a minha foi essa Eu não tinha Mais vontade De fazer nada Só queria ficar Dentro do quarto E eu ficava No telefone O tempo todo E mesmo no telefone Eu não queria socializar Com as pessoas No Instagram Eu tenho muita gente Que me acompanha Tipo assim Não muita gente Mas eu tenho uma galera Que me acompanha E sempre pedia Pra eu aparecer E falar com eles E tudo mais Só que a verdade Que eu não tinha Vontade de socializar De conversar com ninguém Eu não tava nessa fase Eu queria mesmo Eu queria mesmo Me reservar Eu queria me guardar Eu não queria falar Com ninguém Eu tava nessa fase E assim Pior do que a parte financeira É o fato de você Não gostar do seu corpo E isso Foi o que mais Pesou pra mim Tá? Porque eu não precisava Que ninguém falasse pra mim Que meu corpo era feio Eu não precisava Que ninguém falasse pra mim Que eu precisava fazer isso e aquilo Embora falassem Tá? Porque as pessoas Elas tem a mania De querer Fala o que você tem que fazer E aí O que acontece? Eu já não gostava de mim Eu já não me via mais E eu me olhava no espelho E eu não aguentava olhar Eu não me identificava Com o que eu via Eu não me sentia bem Mas ao mesmo tempo Eu não conseguia fazer nada Pra mudar E ao mesmo tempo Eu não queria mudar Só que eu me sentia Pressionada Eu Eu senti ódio de mim Eu senti ódio do meu corpo Entrei Em várias lojas E pra comprar roupa Nenhuma roupa dava Cansei de sair chorando Da loja Tá? E Vai ter muita gente Que vai achar que é bobeira Vai ter muita gente Que vai achar que é frescura Infelizmente Não tem como a gente Mudar a cabeça de todo mundo Mas a intenção do vídeo A intenção disso aqui É de mostrar pras pessoas Pro máximo de pessoas Que a gente precisa mudar a cabeça Tá? Tem muita gente aí Do seu lado Precisando da sua ajuda E você nem sabe Dói demais Quando você vai numa loja Quando você quer comprar uma roupa E roupa não dá Dói demais Quando você se sente impotente Sobre uma situação Quando você quer fazer uma coisa E você não tem força Você não tem coragem Pra levantar Pra fazer Não é só levantar e fazer Não é É muito mais do que isso É Gente Primeira coisa que eu falo pra vocês Eu não cheguei a procurar um médico Na semana que eu procurei um médico Eu consegui Sei lá Acordar Não sei o que aconteceu Eu já não me encontrava Eu já não me via mais Eu já não me sentia mais Tá? Eu comecei a ver uns vídeos antigos Aqui do canal E eu falava Cara Eu não me vejo mais nessa pessoa Eu ria Eu brincava Fazendo vários vídeos E animando a vida das pessoas E eu já não me encontrava Nesses vídeos mais Eu já não me imaginava Fazer um vídeo desse Eu já não Não tinha força Não tinha coragem De ligar a câmera E tentar passar uma coisa Pras pessoas Que eu já não era mais Sabe? E eu falei Cara Que estágio que eu cheguei Como que eu cheguei Nessa situação Eu não vou contar detalhes Mas Sobre o suicídio Gente Eu fiz um Sobre o suicídio Eu fiz uma pesquisa E a cada A cada dia 32 pessoas morrem Pessoas que se matam Pra acabar com o problema Você tem ideia Que tem pessoas do seu lado Passando por uma situação dessa E você nem sabe Gente Procura se interessar Mais pela vida das pessoas Não precisa ser alguém desconhecido não Embora seja ótimo Mas os seus amigos Pessoas da sua família Procura se interessar Por essas pessoas Você não tem ideia Do que está passando Na cabeça dela Inclusive com adolescentes Parem de achar Que adolescentes Só passam por alguma situação Porque são crianças E está tudo a flor da pele Gente Vocês não sabem O que passa na cabeça das pessoas E aí aquela frase De que a gente só dá valor Quando perde Quando Acaba É muito verdade Porque aí você vai falar Quando a pessoa Comete realmente o ato Que não tem mais jeito A pessoa se suicida Acontece alguma coisa Você vai falar Poxa Podia ter feito alguma coisa Você pode fazer alguma coisa Mas faz agora Faz antes Já aconteceu uma coisa pior Esse é um assunto muito sério Eu fiquei muito tempo Para conseguir Vim aqui falar Porque a verdade é que Dói Falar sobre isso Dói muito Hoje eu já me sinto muito melhor Para conseguir falar Para eu chegar ao ponto De falar aqui Sem me tabulhar em lágrimas Para mim é É surreal Mas Gente Vocês tem ideia Da quantidade de pessoas Que estão passando Por uma situação dessa E não tem apoio de ninguém Eu fiz Eu conversei muito Já tem um tempo atrás Antes de eu chegar Nesse meu nível extremo Eu falei sobre depressão No meu Instagram E como eu disse para vocês Eu recebi muita mensagem Muita mensagem De gente que se sente sozinha De gente que precisa de ajuda E vocês que passam Por uma situação dessa Peça ajuda Peça ajuda Para o seu melhor amigo Peça ajuda Para a sua mãe Para o seu pai Pede ajuda Para a tua família Pede ajuda Até para um desconhecido Mas pede ajuda É Porque O fato Eu sei que Eu entendo vocês E eu sei que vocês Querem acabar com o problema Só que A vida é muito linda Deus te deu Uma vida maravilhosa Não sei se você Que está vendo esse vídeo Você acredita em Deus Eu acredito E Deus deu uma vida Para a gente perfeita Para a gente fazer Tudo que a gente pode E assim Você acabar com a sua vida Que é um privilégio Que Deus te deu Então assim Não faz isso Não desiste de viver Os problemas Eles não vão deixar De acontecer Só que o tempo Ele cura tudo O tempo Ele cura tudo Pode ter certeza disso Está doendo muito agora Mas vai passar Tudo passa Tudo passa Pode ter certeza disso Eu sei que Para a pessoa Que está vendo esse vídeo E está passando Por uma situação Eu sei o quanto dói Eu sei de verdade O quanto dói Mas vai passar Pode ter certeza disso Então É uma coisa Que eu tenho aprendido muito Na empresa Que eu trabalho hoje Mais para frente Eu vou falar sobre Não vou falar nesse vídeo Aqui não Mas Quando a gente foca No problema O nosso problema Cresce Tudo que a gente foca Cresce Então foca na solução E eu sei Que não é fácil Eu sei Porque eu passei por isso Eu sei Que as pessoas Falam para a gente Mas é só você levantar Levanta Vai fazer o que você gosta Não é assim A depressão É uma doença Como outra qualquer E quando você É diagnosticado Com câncer Com AIDS Com qualquer outra doença As pessoas não falam Para você Só levanta É bobeira Isso é modinha Só levanta Não é modinha Gente É que Tudo que acontece Que hoje está na mídia Que está mais exposto Isso já acontece Há muito tempo Só que ninguém Se dava conta E hoje a internet Está aqui para mostrar Que isso acontece Com todo mundo E mostra também Que pessoas Que tiveram solução Que conseguiram solucionar O problema Estão aqui para te dar Dica de como sair Dessa situação E aí outras pessoas Que nunca passaram por isso Vão falar que é modinha Que é frescura Que é bobeira Que é querer chamar atenção Se você acha Que a pessoa está precisando De atenção Dá atenção Então Às vezes as pessoas Estão precisando realmente De um pouco de atenção Porque a gente fica Tanto vidrado Na internet No celular No computador E tudo mais E eu não estou falando De outras pessoas Não Eu também A gente perde tanto tempo No celular Na internet Vivendo uma vida virtual Que a gente acaba esquecendo De viver a nossa vida A dica que eu dou aqui Para vocês hoje É a seguinte Primeira coisa Peça ajuda Para alguém Peça ajuda Você não pode viver Sozinho Peça ajuda E procure um psicólogo Procure um psiquiatra Eu não sei qual estágio Não sei o que você está passando Mas hoje eu estou aqui também Para ajudar Da maior maneira que eu puder E da melhor maneira que eu puder Como eu disse Eu recebi muitas mensagens E eu tento conversar muito Com as meninas E com todo mundo Que me chama lá no Instagram Eu tento conversar muito sobre Mas eu não sou especialista Mas eu passei por isso E eu senti na minha pele O quanto foi ruim O quanto eu quis tirar minha vida O quanto eu quis acabar com tudo Eu não queria ser um peso Na vida das pessoas E eu achava que se eu me matasse Eu não ia mais levar problema Para ninguém Só que ninguém nunca disse Que eu era um problema Mas eu me enxergava Como um problema Então assim Aprende uma coisa E você não é problema Na vida de ninguém Você vai permanecer Na vida de quem merece você Tá? Então assim Tenta não se abater Embora eu sei Que é muito difícil Mas Eu não imaginava Que isso ia acontecer comigo Tá? E quem provocou isso Além das outras pessoas Da pressão estética Que a gente sente Eu estou falando sobre mim Tá? Fui eu mesma Eu provoquei Eu olhava para mim E eu me xingava Eu me odiava Eu olhava para mim E falava Você é uma gorda Você nunca vai passar disso Você não vai conseguir Porque você nunca conseguiu Eu mesma me destruía E eu sei que muita gente Passa por isso Então Você que passa por isso Mais uma vez Vai passar O tempo faz passar Tá? Procura ajuda E você Que conhece alguém Que passa por isso Ou que você não sabe Que passa Procura ajudar as pessoas Tem muita gente Precisando só de uma palavra Só de uma ajuda Um elogio Parem de achar Que o padrão de estética O padrão de beleza Tem que ser o mesmo Para todo mundo Todo mundo é bonito Do jeito que é Parem de querer Colocar padrão Das pessoas Nas outras Parem de querer Inventar um padrão Parem de querer Moldar pessoas Do jeito que você quer Então Você que está vendo Esse vídeo Eu só queria dizer Uma coisa para você É uma coisa que eu vi Até no Eu vi muitos vídeos Sobre isso E eu queria dizer Uma coisa que a Kéfera Ressaltou muito E eu precisava Falar isso com vocês A tua vida importa Então Calma Isso vai passar Procura ajuda E Tudo Tudo vai Passar Tá? Essa situação Ela é passageira Essa situação Vai acabar Então Fica tranquila Fica tranquila Gente Para todo mundo Que viu esse vídeo Eu só queria deixar Pelo menos Uma mensagem boa Para vocês E pensem mais Sobre esse assunto Conversem mais Ajudem mais pessoas Tem muita gente Precisando da nossa ajuda E a gente nem vê Às vezes as pessoas Estão na nossa frente E a gente não tem ideia Do que a pessoa Está passando Tá? Eu não costumo trazer Esses tipos de vídeo Para o canal Porque o canal É realmente Muito voltado Para o humor E tudo mais Mas eu quero Trazer alguns tipos De vídeo Assim para o canal Porque eu acho Que através do meu Do meu canal Que não é muito grande Mas pode ajudar Muitas pessoas Independente da quantidade De pessoas Que vão ver esse vídeo Se eu puder ajudar Uma pessoa Para mim Já está válido Para mim Já valeu a pena Tô feito esse vídeo Tá? Eu contei um pouco Do que aconteceu comigo Do que eu passei Na verdade Bem pouco mesmo Não quis me aprofundar Em tudo Tudo que eu passei Mas Eu só queria dizer Que Fica muito tranquilo Eu só queria dizer Que Se esforça Por você Se esforça Pela sua vida A tua vida Importa muito E Tenta Mais um pouco Você vai conseguir Se você está passando Por uma situação difícil Fica calmo Tudo tem solução Calma um pouco Eu sei que Quando a gente Pensa no suicídio A gente não quer Acabar com a nossa vida A gente quer Acabar com o problema A gente pensa Que se aquele problema Acabasse A nossa vida Está resolvida Então Foque em acabar Com o problema E não acabar com você Enfim O vídeo de hoje Foi esse E eu tentei Mostrar o máximo Que eu pude Ficou um vídeo Bem longo Eu vou tentar Na edição Cortar um pouco mais Mas Espero que vocês Gostem Não do geral Mas De poder pensar Um pouco mais Nessa situação Não esquece De se inscrever Aqui no canal E se você gostou Do vídeo Deixe seu like Tá Eu sou a Dinha Sobral Esse é o meu canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau